Hurashima Taro, Nashonaro Kido Japão garantido Foi pra Bahia passear Chegando em Salvador Quis logo sim tomar Banzai daqui, banzai dali na baianinha Japão, Japão garantido Foi pra Bahia passear Chegando em Salvador Quis logo sim tomar Banzai daqui, banzai dali na baianinha Tava na cara aqui Japão do cundifu Nem saco que saquei Não dava caro E a baianinha, rainha do Bobo Mostrou como é que é o arro Barabada E a baianinha, rainha do Bobo Mostrou como é que é o arroba Barabada E a baianinha, rainha do Bobo O Japão, Japão garantido Foi pra Bahia passear Chegando em Salvador Quis logo sim tomar Banzai daqui, banzai dali na baianinha Japão, Japão garantido Foi pra Bahia passear Foi pra Bahia passear Chegando em Salvador Quis logo sim tomar Banzai daqui, banzai dali na baianinha Tava na cara aqui Japão do cundifu Nem saco que saquei Não dava caro E a baianinha, rainha do Bobo Mostrou como é que é o arroba Barabada E a baianinha, rainha do Bobo Mostrou como é que é o arroba Barabada Barabada Cober Barabada Conhe que é o arroba